O Ricardo Sacramento, presidente da BRT GSM. Bom, tenho essa tarefa ingrata aqui, de manter vocês acordados e interessados. Em primeiro lugar, eu acho que a iniciativa do Telebrasil é fantástica, coloca interesses bastante divergentes, frente a frente aqui, cara a cara. Então, vou procurar dar uma mensagem nítida para poder valer a pena. Eu acho que é importante a iniciativa privada estar aqui, buscando diálogo, dando a cara, conversando com as pessoas que fazem parte da Comissão de Ciência e Tecnologia, com deputados, com representantes do governo federal, do ministério, da Anatel, enfim, é bastante saudável. Mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, eu estou nessa estrada de convergência, convergência, desde 2003, quando eu cheguei na Brasil Telecom, é para ser uma quarta entrante de telefonia celular em um ambiente já extremamente competitivo. E eu estou cansado, sabia? Eu estou me sentindo cansado, porque é uma batalha, é um esforço hercúleo. A Brasil Telecom vem aqui, realmente, como um grupo forte que participa do setor, de forma incisiva, dizer para vocês que não tem sido fácil, não tem sido fácil. Eu queria listar para vocês aqui, muito rapidamente, dez exemplos bastante práticos do dia a dia, em que nós temos tido uma imensa dificuldade em colocar para o consumidor, que é o nosso rei, a questão da convergência. Então, nós começamos a nossa operação, antes de fazer qualquer coisa, nós contratamos a Spectrum, fomos para a Europa e vimos os 18 casos de convergência fixo-móvel, tudo o que tinha no mundo, desde um pequeno bundling, empacotamento na Índia, uma iniciativa da Bell South aqui, a Tele Denmark lá, enfim, vimos tudo, fizemos um trabalho fantástico que não foi simples. Quer dizer, para não pensar que a gente inventou, que a gente está querendo criar aqui, a gente viu o que aqui tinha no mundo e tentou ver como é que a gente poderia fazer isso no Brasil. Primeira atitude foi a seguinte, não construímos uma torre, respeitamos as comunidades do Acre ao Rio Grande do Sul e compartilhamos todas as nossas mais de duas mil torres. Não levantamos um novo site sequer. O mercado deu atenção a isso? Não, não está nem aí para isso. Segundo, convergimos pessoas. Aqueles que acham que fazer convergência sem convergir pessoas vão quebrar a cara, porque tecnologia todo mundo tem, porque equipamento todo mundo tem, celular bonito, equipamento bom, todo mundo tem. Mas fazer pessoas de formações diferentes, background distinto, como foi o caso do nosso, entrar, estar fisicamente dentro da Brasil Telecom, com as pessoas que já faziam telefonia fixa, já faziam internet, banda lag, internet de escada, e fazer esses times convergirem, nós hoje dividimos as áreas de rede, da área financeira, a área legal, nós não contratamos ninguém novo. As mesmas cabeças tiveram que começar a pensar, além de fixo internet, pensar celular. Então, não tivemos dificuldades, o ambiente de hostilidade foi zero, mas fazer as pessoas convergirem é muito difícil. O terceiro ponto é a questão das lojas. Bom, nós desenvolvemos no Brasil um modelo de loja que não existia, onde o consumidor vai no mesmo lugar e ele é atendido em internet de banda larga, ele é atendido em internet de escada, ele é atendido em telefonia fixa e telefonia móvel. Vários serviços e vários produtos. Hoje o cara vai na nossa loja, ele sente o que é o modem, o que é o ADSL, ele tem uma explicação. Investimos muito em treinamento nas pessoas e estamos sofrendo com isso, está certo? Montamos uma rede de distribuição que mais de 500 dos nossos dealers são exclusivos. Aproveitamos a grande maioria dos dealers da fixa para gerar mais receita para aqueles que já eram nossos parceiros. Tivemos que colocar a telefonia celular e a BR Turbo, a venda dos produtos e serviços da BR Turbo, nos mesmos parceiros que já tinham acreditado na Brasil Telecom como operadora fixa. Unificamos plataformas, fomos a primeira empresa no Brasil a lançar um cartão pré-pago que ele é chamado de único. Por que ele é único? Você pode queimar seu crédito ou no telefone público ou no telefone fixo da Brasil Telecom e da AGBT e no próprio pré-pago. Quer dizer, isso foi um investimento, isso custou, isso deu trabalho, isso foi pesquisa e desenvolvimento. E aí fizemos muitos bundling. O cara compra um celular, ganha minuto no fixo, o cara usa o 14 da Brasil Telecom, ganha minuto no celular. Enfim, fizemos o que era esperado, que foi muito bundling, muito empacotamento. Inventamos e patenteamos uma solução chamada CellTup. Transformamos 300 mil telefones públicos em telefones celulares. Foi pouco tempo, durou pouco tempo, durou 15 dias o produto. Inventamos, patenteamos, temos recebido visita de outras operadoras do mundo, porque eu mencionei isso numa reunião da FMCA que nós tivemos nos Estados Unidos no mês passado. E vários operadores se interessaram. Mas no Brasil não funcionou. A gente encontrou uma barreira forte, o grau de rejeição foi alto. E, por fim, nós estamos aí com tudo pronto para simplesmente copiar o produto chamado Blue Phone ou BT Fusion da British Telecom. E 95% do tempo, eu digo, nós vamos em frente. Nós estamos com os parceiros aqui da Ericsson, com os parceiros da Motorola, prontíssimos, para, em dois, três meses, fazer exatamente a mesma coisa que a British Telecom acabou de fazer na Inglaterra. 5% do meu tempo, eu me pergunto, vale a pena? Será que vale a pena? Eu sou... Tu começa a ser percebido no mercado, não como convergente, mas como divergente. A maioria do tempo, eu sou o patinho feio, o bicho papão, sou acusado de fraude. Quer dizer, a Brasil Telecom não merece esse tratamento. O caminho que a Telemar com a Oi também está trilhando é um caminho brilhante de defender os interesses de muitos usuários. Mas eu fico me perguntando, será que vale a pena, Iabrude, a gente brigar essa briga? Não sei. Quando nós lançamos as nossas lojas convergentes, para trazer conforto para o usuário, a Viva entrou na Justiça, entrou na Anatel. Nós tivemos que levar caminhões e caminhões de contratos, mostrando que as ofertas eram isonômicas. Nós fomos acusados de ser um supermercado de telecomunicações. Nós, na própria Acel, que é a nossa instituição, em alguns momentos, nós somos tratados na Acel, nós e a Telemar, como se nós fôssemos os antigos leprosos. As pessoas isolavam os leprosos antigamente. Então, é sempre um bloco das celulares puras, e nós e a Telemar, num cantinho, com a Oi e a Brasil Telecom, já é sempre, na nossa própria associação. Está certo? Nós, bom, nós entramos em operação, e a regulamentação é clara, antes de seis meses de operação, não pode divulgar ranking de reclamação de usuário contra operadora. Nós temos seis meses para entrar, para ajustar, para adaptar. Com quatro meses, eu fui taxado como a pior operadora do Brasil, a operadora que tinha mais reclamação para o usuário. 1.8 reclamações a cada mil. 1.8 a cada mil. Eu não estou dizendo que é alto, que é baixo, que é bom, mas, pô, não foi correto. Agora, por que aconteceu isso? Nós lançamos vários produtos e serviços altamente inovadores, lançamos uma loucura chamada pula-pula, as pessoas começavam a comprar, não sabiam nitidamente quais eram as regras, reclamavam. Não foi correto o que foi feito com a Brasil Telecom e a Brasil Telecom GSM. E eu me pergunto, vale a pena ser convergente ou não. Outro ponto aqui, nós fomos penalizados pelo PROCON, porque o tipo de senha que as pessoas iam nas nossas lojas não seguiam a sequência lógica. Um, dois, três, quatro, cinco. Por que você chega em uma loja? O cara pode querer BR Turbo, pode querer fixa, pode querer móvel, e isso criava instabilidade nos usuários e aí o PROCON ia lá e ameaçar fechar nossas lojas. Quer dizer, eu sou convergente ou eu sou divergente? Vale a pena brigar essa briga? Às vezes eu tenho dúvida. Bom, em relação ao CELTUP, a minha crítica é o seguinte, tem gente nessa sala, com todo respeito, que também foi contra o fax, que achava que o fax ia quebrar o telex. Está certo? Não, não pode liberar fax, porque o fax vai acabar com o negócio chamado telex. Gente, a fila tem que andar, o mundo evolui, a tecnologia está aí, as plataformas convergentes estão aí, o usuário quer. Convergência não é todo mundo, mas tem um usuário que quer. Então, a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. O CELTUP, me dá uma aguinha aí, por favor. O CELTUP é o seguinte, o Palácio da Alvorada, o Palácio da Alvorada, tem CELFIX. O presidente Lula, quando pega um telefone e vai ligar de um fixo para o móvel, está certo? Ele faz uma ligação móvel-móvel. As grandes empresas brasileiras, Valdirro Doce, Petrobras, a Bung, todo mundo faz CELTUP. Ou seja, a classe empresarial pode fazer CELFIX, pode converter as chamadas fixo móvel, custa 70 centavos, em móvel-móvel. O pobrezinho lá, da classe CD, que usa o orelhão, está certo? Não pode. É isso que o mercado está nos dizendo. Pare com isso, que isso é fraude. Agora, vai explicar ao carroceiro lá, que vai no TUP, ligar, e vai pagar 70 centavos uma chamada fixo móvel. Nos 15 dias que a gente usou o serviço, a elasticidade foi fantástica. O cartão não acabava, as pessoas falavam mais. Os pobres da classe CD, que são os grandes usuários de telefone público, falavam muito mais. A maior curiosidade que vou fazer é dizer que você tem um minuto, Ricardo. Obrigado. Mais outra perseguição. Não, não, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Bom, eu queria dizer o seguinte, não é choro, é para abrir a cabeça das pessoas. Não existe verdade, existem versões. Essa é a minha versão. Eu acho que nós, da Brasil Telecom, e da Brasil Telecom GSM, o Grupo Telemar, com a Oi, e outras empresas que têm atuado de forma a beneficiar o usuário, tem pago um preço caro por ser inovador, por estar na vanguarda, mas não tem problema, não. A Brasil Telecom não veio nesse pódio aqui reclamar de Skype. A Brasil Telecom não vem nesse pódio aqui reclamar de VoIP. Sabe por quê? Porque esse mercado de telecom é extremamente competitivo. A gente tem competição no sangue. E nós vamos nos reinventar, nós estamos recebendo muito bem as iniciativas da GVT com o VoIP, estamos recebendo muito bem as iniciativas da TVA com o Triple Play, vamos receber muito bem qualquer competição. Não vamos na agência jogar pedra em competidor nenhum, porque nós temos pessoas, um corpo altamente competente, e essas pessoas vão a cada dia rever o nosso modelo de negócio e vão deixar a companhia que quer ser uma operadora completa em telecomunicações, porque as pesquisas mostram que é importante para o usuário, para o cliente, ser uma operadora completa, a gente quer continuar no mercado, continuar competindo. Uma pequena nota modesta da Brasil Telecom GSM, nós ultrapassamos agora em oito meses de operação, dados extraoficiais, 1,3 milhão de assinantes, somos o quarto entrante, brigando com empresas extremamente competentes e competitivas, que são a Vivo, a Claro e a Tim. estamos muito felizes e o nosso índice de cancelamento, que é o famoso churn, ele está abaixo de 12%, menos da metade do índice de cancelamento dos nossos três concorrentes. Eu acho que os nossos clientes estão satisfeitos. Obrigado aí e até a próxima. Obrigado, Ricardo. Aplausos. 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 Aplausos.